Essa 40ª partida que o Neymar será ausência da seleção por lesão, suspensão ou amistose que ele não foi convocado por outros motivos. Com o Neymar, o aproveitamento obviamente é melhor, sem ele piora um pouquinho. Qual é o peso disso? Está ali o jogo certinho do Neymar, 128 jogos, 92 vitórias, 26 empates e 12 derrotas. O Brasil com ele marcou 281 gols, sofreu 73. Média de 78% de aproveitamento. Com o Neymar. Agora vamos ver sem o Neymar. Sem dúvida. Sem o Neymar, olha lá, são 48 jogos, esse é o quadro exército do mundo que ele vai estar fora. 29 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 94 gols marcados, 37 sofridos, 67% é o aproveitamento. Bom, foi muito grande a crítica de que o Brasil por muito tempo dependeu do Neymar. E colocavam isso como uma grande tragédia. Eu nunca coloquei nesse caminho. Sempre disse que a seleção brasileira era Neymar e mais 10. Sempre falei isso aqui pela qualidade dele, extremamente importante. Por muito tempo, os jogadores procuraram, sempre procuraram o Neymar. Muitas vezes o sistema adotado em campo pela seleção brasileira era bola no Neymar. Ele está no meio campo, bola no Neymar. Ele está na frente, bola no Neymar. E de quando em quando aparecia até lá atrás. Era bola no Neymar. Ele era a grande válvula, ou foi, a grande válvula de escape da seleção brasileira em muitas oportunidades. Quando ele ficava fora, momentaneamente, ficava muito claro para muita gente a ausência dele. Para outros, entendiam que a seleção ficava mais leve. Todo mundo aparecia. Enfim, é aquele amor e ódio que acompanha o Neymar já há muito tempo. Ele é extremamente importante. Foi lamentável a contusão. Vai voltar daqui seis, sete meses. Se voltar razoavelmente bem, vai voltar para a seleção. E será titular da seleção brasileira, a meu ver. Está ausente agora. E o time tem grande oportunidade de começar a aprender a jogar sem o seu grande astro, a sua grande estrela. A gente vai acompanhar a partir de agora. Eu acho que ninguém pode ser descartado, Flávio, com o talento do Neymar, da noite para o dia. Sabe? Eu acho que é injusto dizer que... Tem gente que fala, ótimo. Há males que vêm para bem. As pessoas vão nesse exagero. Quer dizer, puxa vida, ele está fora da seleção, a seleção vai começar a prosperar. Não vejam assim. Imaginem que esse time, com essa juventude aí, que está chegando agora, com o talento do Neymar, ficaria ainda mais forte. Mas não vai poder contar com ele. Acho que não contará com ele, Flávio, não sei se ele fez as contas aí. Nem na Copa América. Copa América é na metade do ano que vem. Mas é um jogador voltando ainda. Eu acho que vai ter que ter uma boa preparação, uma série de coisas. Vale taça. Acho que talvez nem na Copa América. Será possível contar com ele. Ou a gente vai acompanhar uma recuperação muito boa e ele pode voltar até antes. A própria equipe dele, lá no mundo árabe, já até excluiu para que pudesse colocar outros jogadores no lugar para facilitar a organização da competição por lá. É isso, Flávio. Acho que ele é muito importante, mas vai ter que conviver até o retorno. Acho que retorna e será titular da seleção brasileira. Para você, Bruno, peso da ausência do Neymar. O Neymar, ele é um jogador importante para a seleção. Eu não sei como ele vai voltar depois dessa lesão. Não sei. Na parte mental dele, na parte emocional, não sei o quanto que ele vai ter de disposição de voltar, de voltar bem, de voltar inteiro. Ele está jogando na Arábia Saudita. Ele já realizou muita coisa na vida dele. Profissional, financeira também, claro. Mas eu não sei o quanto que ele vai voltar disposto mesmo a se recuperar. É uma coisa que a gente só vai saber quando ele voltar mesmo. Ele é um jogador importante para a seleção. É o melhor jogador da seleção brasileira ainda. Os quatro hoje que vão jogar no ataque gostam muito dos quatro. São muito talentosos e têm toda a condição de ter um futuro na seleção. Mas se você juntar os quatro, eu não tenho a conta exata. Mas eu tenho quase certeza que não dá dez gols pela seleção ainda. O Vinícius, que é o principal deles, acho que tem três gols pela seleção. O Rodrigo tem até mais. O Rodrigo tem uns cinco. O Martinelli tem uns dois. É, o Martinelli tem... Foi na desaminatória contra a Bolívia. É, acho que ele fez um, mudou. E o Rafinha talvez tenha até mais. Acho que o Rafinha deve ter uns quatro, assim. Se não chegou... O Mar tem 94, 95. Ele tem setenta e poucos, assim. Ah, sete, oito. É sete, oito. Quase oitenta. Então, assim, se tem dez, é dez ou um pouquinho mais, juntando os quatro. Então, são caras ainda que jogaram um pouco pela seleção. Se você olhar um negócio mais amplo, né? E são eles mesmos que têm que jogar, mais o Hendrik daqui a pouco. Pode aparecer o Victor Roque. Só que esses quatro já tem uma Copa do Mundo nas costas. Já, todos eles. E jogam em grandes clubes europeus, né? Jogam no Barcelona, no Real Madrid, no Arsenal, mais... Tem campeão europeu ali, dois campeões europeus. Vini e o Rodrigo. Mas ainda na seleção eles não firmaram. Eles não estão ainda. Ainda não são jogadores que fixaram na seleção. Podem fixar, mas eles ainda não conseguiram. Aí pode ser por oportunidade, por tempo, por esquema, enfim. Olha, Bruno, são três de gols. Então, é Rafinha seis, Rodrigo quatro, Vini e Júnior três. Martinelli fez também na seleção. Martinelli não tem nenhum? Fez, fez. Fez contra a Bolívia na seleção. Ele entrou bem. Eu não lembro se ele fez gol, mas ele entrou bem. Acho que ele fez gol. Pelo que o Kaique está dizendo aqui, não. Ah, não. Contra a Bolívia não fez não. Ele fez gol, mas acho que foi amistoso. Não sei. Talvez, acho que ele entrou. No Brasil e Bolívia. Foi muito bem. Acho que ele foi muito bem. Então, assim, eles estão começando agora. E o Brasil, que é eliminatória, as pessoas falam que não vale nada quando ganha, né? Quando perde, vale, né? Aquela... Aquela fumaça. É. Então, na última data FIFA já teve um monte de cornetagem. Se o Brasil não vencer nenhum desses dois jogos nessa data FIFA, não será surpresa. São dois adversários bem difíceis. E nos últimos dois jogos, o Brasil parecia muito distante de um nível coletivo bom. Talvez tenha alguma evolução. Tomara que tenha. Então, o Neymar é um cara que, presente, ele está acostumado. Ele não está no seu auge, claro, físico. Ele falou até antes da lesão. Ele já não estava no seu melhor. Mas é um cara que ainda é o que chama tudo para ele. A responsabilidade vem toda em cima dele. E ele deixa os garotos mais soltos. Eu acho que ele deixa os garotos até mais leves. E sobre a dependência dele, no início, sim, ele ficou muito sozinho. Porque Ronaldinho, Kaká, Adriano, caras que podiam fazer uma transição para ele, terminaram muito cedo a sua carreira em alto nível. Aí, por questões físicas, emocionais, enfim, cada um tem a sua história. Mas eles não conseguiram fazer essa transição para o Neymar. Alguns caras que entraram na seleção junto com o Neymar, como o Alexandre Pato, o Paulo Henrique Ganso, também não conseguiram dar sequência. Então, o Neymar ficou sozinho um tempão. Teve um momento que o Coutinho e o Gabriel Jesus jogaram bem ao lado dele. E depois caíram também. E acho que agora tem jogadores muito bons de novo. Aí, o Vinícius é muito bom, o Rodrigo, o Martinelli... Eu lembro do Lucas Moura também, que estava aqui. É, que também não conseguiu decolar na seleção. Então, hoje tem opções, tem boas opções. Mas, como eu falei, ainda é muito inicial. Eles ainda têm um pouco mais... Juntos os quatro, tem um pouco mais de dez gols pela seleção. Ô, Vamp, hoje é mais coletivo mesmo? Você jogou numa época que tinha protagonista, claro, né? E até brinca com a história do Ronaldo, com o Luizão, com o Roberto Carlos... Olha só como era a luta para poder ganhar, né? Hoje é coletivo mesmo? Exceção feita ao Neymar? É, quando o Vinícius fala assim... O Vinícius, quando ele fala assim... Que ninguém tem que ter esse peso de ser o Neymar, o grande craque... É para tirar essa habilidade, assim, né? Deixar os caras muito mais à vontade. Mas eu lembro bem que quando o Ronaldo não era convocado... Ele vai para a Copa, né? Mas nas eliminatórias ele não joga jogo nenhum. O Romário joga as eliminatórias. O Romário faz gol aqui contra o Peru. Faz gol contra a Bolívia. Contra a Venezuela. Então, todo mundo queria roubar a vaga um do outro. O Romário o quê? O outro não está, está machucado, a praia é minha. Aí deu aquela merda lá no Uruguai. O Romário não é mais chamado. O Ronaldo é convocado. Antes tinha isso. Todo mundo queria tomar a vaga de todo mundo. E com certeza, se eu sou atleta da seleção... E ambício hoje, ele tem que ter essa ambição mesmo de disputar a Copa do Mundo. A próxima Copa do Mundo é aqui, na nossa praia, no nosso continente. Eu ficaria de olho assim, o quê? Vou arrebentar hoje para eu garantir minha vaga. E logo, logo, o Neymar vai se recuperar. Alguém vai ter que sair. Alguém vai ter que ir nessa lambada, filho. Você gosta que é tudo muito amiguinho. Ah, meu amor, não sei o quê. Tem que ter uma trairagem também. O quê, o quê? Caralho, vou arrebentar. Vou jogar mais que Rafinha. É uma história do Edilce e do França, né? Que você conta. O Edilce e França chegou lá. O Filipão falou, uma vaga é do Ronaldo. Tem mais duas vagas sobrando aí. França com o Edilce. O França falou, ó. Vamos tocar bola um para o outro e vamos pegar. O Romário está fora. Vai ser nós dois, beleza. França toca para o Edilce e Edilce o gol. Daqui a pouco o Edilce vem em França e não toca. Depois o Edilce faz gol, a gente vem no avião e vem em França. A França é todo triste. Falava, meu, vamos entrar. Seu amigo é traíra, velho. Era para tocar bola um para ele. Falei, vamos resolver isso agora. Aqui, chega aí. O cara está puto com você aí, ó. O que foi? Não, a gente combinou um negócio. Que, porra, um tocar bola um. Você me viu sozinho, você não tocou. Edilce, eu juro por Deus que eu não vi. França, você viu. Eu juro por Deus que eu não vi. Quando o França saiu, eu falei assim. Quando o França saiu, Edilce falou o caralho que eu ia tocar bola para ele. Daqui a pouco ele vai e eu fico. E aí o Edilce foi e o França não foi. O Edilce foi. O Edilce faz um gol contra a Venezuela, né? Ele e o Luizão. Foi 4 a 0 no último jogo. Foi 3 a 0. E o Luizão e o Rivaldo, né? 3 a 0, né? Ele fez gol contra o Chile, né? É, então. Contra o Bolívia. O Chile lá tem essa trairagem. Não via não, rapaz. Eu ficava no banco lá e o Edilce falava assim. Como é que a gente vai ganhar a capa do mundo, rapaz? Olha o tamanho da bunda do Ronaldo. A gente no banco olhava assim. E o Ronaldo ia e... A gente olhava e falava assim. Eu falei da bunda. Eu não falei que ele é ruim. Então, até no Ronaldo... Porra, então os caras querem jogar, Flávio. Não viu o Luizão, pô? O Luizão falou. Vou jogar no lugar do Ronaldo. Fica quieto, irmão. Dinheiro é igual pra todo mundo. Só votavam agora os caras aí, ó. Vinícius Júnior, Rodrigo, Martinelli, Ender. Os meninos que estão chegando. O pombo. Isso é muito samaritano. Aí não dá. Os caras têm que botar pra tudo. Eu vou arrebentar. Vou arrebentar que eu vou ganhar minha posição aqui. E isso é visto no mundo todo, pô. Você vota pro seu clube com a moral... Pô, vê agora lá o Tottenham, né? Eu tava vendo aqui agora o som. A Coreia do Sul acabou de ganhar agora pelas eliminatórias. Meteu cinco. O som fez gol. Ele é o capitão da seleção coreana. Aí o Emerson Royal joga, veio. Vários jogadores ali do... É Romero, né? Que joga lá. Sim, zagueiro. Todo mundo vai convocado pras suas seleções. O Richard deve estar lá treinando com dois ou três, porque não foi convocado. Jogadores ingleses do Tottenham são convocados. Isso é muito jato. Te dá bagagem também. Eu lembro bem que na Holanda, quando eu tava na Holanda, né? Não era jogador da seleção principal. Chegava lá na época de convocação. Gica Pompesco. Seleção da Romênia. Krais Ingsson. Seleção da Suécia. Os holandeses. Que jogavam no time. Todo mundo ia pra seleção. Os belga, que jogavam no PSV. Seleção. Eu ficava treinando no time B, ou me davam folga. Quando eu era convocado pra principal... Ficava lá três, quatro. É bagagem, pô. É, tá certo. Sabe o Gabriel Jesus que fica lá? Meio machucado. Eu vou, tô legal. Vai dar pra jogar. O Arteta tá lá. Tá bravo. Mas eu também, o Diniz... O assinal, todo o assinal, todo mundo é de seleção, né? Todo mundo. Todo mundo. O Diniz falou que, na pior das hipóteses, ele volta melhor do que ele estava. Que eles tão cuidando aqui. Teve um estresse, não teve? Com quem que foi? O Martinelli. O Martinelli. Foi na outra convocação. Na outra convocação. Porque o Martinelli tava machucado. A CBF, o Diniz... O pessoal da CBF falou sobre isso, né? Ele receberam a informação de que ele não teria condição. Não convocaram pros jogos com a Venezuela e o Uruguai. E ele voltou antes da seleção se apresentar. E fez gol. Até que foi contra o Manchester City, né? Ele foi um jogo antes da FIFA. Aí ficou aquela... Os caras falam que ele não tinha condição. Ah, mas aí, Bruno. O que acontece é que eu discordo aí da CBF e de comissão técnica. O atleta é do nacional, pô. O cara pode votar a hora que quiser. Não é da seleção. Quem paga o salário, quem paga a cara pra caramba... É o clube. O assinou. Ah, chegou o da... O Diniz pode passar isso como treinador. Ele tem lá o Arias. Daqui a pouco pode votar pro Fluminense. O Arias tá machucado. E pra seleção sendo convocada. Eu sou a favor. Seleção valoriza tudo. Mas nessa atitude aí... A gente discutiu isso aqui, né? Foi, professor. Ah, o clube tem razão. O nome do Jesus com o Neymar. Falou. Falou. Ó, tá, tá, tá. E o Neymar já havia baleado. De repente a contusão... Lógico que foi uma fatalidade ali tudo. Mas você, de repente, tava fraco. Algum... Algum... Algum membro, tudo. Que leva aí só o cruzado. Pode ver que a maioria dos caras que... Quando machuca de cruzado... É... É que não tá muito bem fisicamente. O Dudu... Eu machuquei... Também no geral, né? É, eu machuquei no primeiro jogo do Camargo Brasileiro. Vinha de um estadual. Primeiro jogo do Brasileiro. Eu machuco o cruzado com o Atlético Mineiro. Fico um ano sem jogar em 2023. Você sabe que o... Eu sou muito amigo do Roberto Navarro, que é o principal coach financeiro do Brasil. E fiz um curso com ele recentemente. Ele diz o seguinte. Se a CBF tiver que pagar a multa do Neymar, pagar integralmente o que o Al-Ilau vai deixar de pagar pra ele... É que tem um limite. É um seguro, mas tem um limite. Se ela fosse obrigada a pagar tudo, a CBF quebrava. É. A CBF não tem dinheiro pra pagar tudo que o Al-Ilau vai pagar pro Neymar. Se não tem esse limite, quebrava a CBF. Não tem dinheiro pra pagar o contrato pro Neymar. 400 milhões. É um dinheiro... A CBF não tem esse dinheiro. Não. Impagável, né? Ela solta rojões quando fatura alguma coisa. Fatura muito. Cada jogo da seleção brasileira, no mínimo, 2 milhões de dólares. Por baixo. 2 milhões de dólares, né? O Brasil joga, faz de conta. 10, 20 milhões de dólares por ano. Mais todas as... Quer dizer, anos e anos e anos de caixa da CBF pra poder pagar esse valor. É perfeito a análise. É isso aí. Por exemplo, Flávio... Quebrava. Quebrava. Por exemplo, Flávio... Pagava tudo que a CBF tem e ainda quebrava. Por exemplo, o Arsenal tira o Gabriel Jesus do City, né? E ele vem jogando bem. E ele disputa lá com o Troçá. O Troçá jogou ontem lá pela seleção da Bélgica que eu tava vendo, que é o outro atacante. A CBF e a Comissão Técnica teve uma desconfiança do departamento médico do Arsenal. Em relação ao Martinelli. O cara fez tratamento e se recuperou antes. Porque você convoca 15, 20 dias antes, né? Até o Diniz deu a coletiva falando que tá deixando... O Bielsa tá assim agora, né? Ele espera ver... Ele telefona. Ele deixa pra saber, né? É isso aí. O Noguá nem divulga. Ele divulga depois que o cara se apresenta. Aí vamos supor, Flávio. O Gabriel de Jesus, é um jogador importante, titulado o Arsenal. Não foi agora pra Barraquídea. Tá se cuidando, fazendo a recuperação. Eu acho que a medicina brasileira esportiva é a melhor do mundo. E hoje, com os aparelhos modernos, o brasileiro tem um tato mesmo pra... Aí o Gabriel de Jesus vai e joga contra a Argentina. Tudo é possível. Não só pro Gabriel de Jesus, pra qualquer um. Machuca. Devolve pro Arsenal machucado. Valeu. Pode ser ele, pode ser qualquer outro. Qualquer um tá sujeito a isso. A gente viu lá os irmãos franceses lá, né? Se joga no primeiro jogo da Copa, um machucou, um cruzado. Hoje, no treino da França, o Camavinga saiu com o joelho ali, que vai fazer exame. Pode ser qualquer um, não. Pode ser qualquer um. Agora, a desconfiança... Foi com o Aldair. Foi o Aldair que teve uma contusão e nunca mais jogou a mesma bola. Márcio Santos. Márcio Santos na Bahia. Márcio Santos. No estado da Fontenova. É duro, é terrível isso. Vamos pedir novo, usando a tua experiência de convocação e de história de Copa do Mundo. O Diniz chamou o Entra, que teve uma conversa específica, uma particular. Isso acontece com todos os jogadores, ou são alguns jogadores, ou são alguns técnicos que fazem essa coisa, assim, vou conversar e tal. Como é que funciona isso normalmente em seleção? Flávio, por exemplo, quando eu fiquei ensino atleta da seleção por quatro anos, né? E eu lembro que quando o Cacá chegou, que era o mais novo dos que eu trabalhei. Cacá, o Ronaldinho Gaúcho, o Alex. Mas eram os jogadores já de moral dentro dos seus clubes, né? Alex, no Palmeiras, o Cacá surgindo ali, quando o Vadão, o final do Vadão... Estava no São Paulo ainda. É, o Vadão lança ele e ele depois tem a oportunidade. O Adriano, o Imperador, chegando. Eu peguei alguns caras mais jovens chegando. O Marcos Paulo, volante, que era do Cruzeiro também. Foram alguns jogadores novos. E outros, assim, até de mais idade, mas que não tinha tido muita convocação. Porque nessa seleção que eu participei, foi de tantos jogadores convocados. Eu acho que deu até mais de 200. De tantos jogadores que eram convocados. E foram quatro treinadores, né? Para jogar 18 jogos na iluminatória, foram quatro treinadores. Joguei uma Copa América, duas Copas das Federações. E o mais novo sempre, a gente, os mais velhos, sempre faz logo pegadinha, como eu falei. Não sei se eu vou estar doendo aqui para cantar alguma. Tem umas pegadinhas. Tem uns caras que têm mais bagagem, que já estão mais tempo na seleção. Quando eu estava lá, era o quê? Cafu, Rivaldo e Roberto Carlos. E Ronaldo. E o Emerson, o volante. Eram os quatro, os cinco, que eram a base da seleção. Eu lembro bem que uma vez teve uma reunião, né? Quando a gente foi para Jarinu. Treinando em Jarinu, o Leon levou a seleção para Jarinu. E numa reunião, a seleção não vem numa mesa de mão, o Romário faz a reunião, depois da janta, e chegou para o Rogério Ceni e falou, e você fala para caramba no São Paulo. Fala aqui na reunião também, pô. Você já lida aqui dentro também? O Romário já tinha uma cima com o Rogério, por causa de uma Copa América, que, não sei se foi na Bolívia, que rasparam a cabeça de todo mundo, e rasparam o cabelo do Rogério Ceni. Todo mundo na seleção raspou o cabelo. Foi na Arábia Saudita, uma Copa das Confederações. Uma Copa das Confederações. E o Rogério deu uma entrevista e falou assim, eu achava que a seleção era a coisa mais séria. Aí os caras ficam putos com ele, ele falou de ser convocado, voltou a ser convocado com o Leão. Então tem a conversa, os mais novos aí estão chegando, o Henrique já tem experiência com seleção. Quando você é da seleção de base, você se sente que é da seleção principal. Quando você faz seleção de base, você fica muito mais próximo de ser convocado para a principal do que o outro que não é. Ah sim, sem dúvida. Muito mais. Eu não lembro que treinador que falava, acho que era o Filipão mesmo, que era um critério de desempate entre um jogador que já tem seleção de base. Era ele, não era? O Dunga. Dunga, né? Que jogou em seleção de base. Tá certo. Eu lembro quando eu fui convocado a primeira vez para a seleção de base, era só o Antoninho. E o treinador era o Júlio César Leal. Não era o Júlio César Leal que ia olhar os jogadores, não. Só o Antoninho que convocava e entregava para o treinador. O Júlio César montava a comissão técnica. Eu lembro que eu e o Dida foram convocados na vitória. Falando também agora na Rádio Jovem Paz. Vamos lá. Aí eu lembro que chegou lá, eu estava jogando, jogou Série B, vitória e Santa Cruz. Eu joguei, né? Eu já era titular do time profissional e o Dida estava no banco. O Dida não... E falaram muito do Dida, né? Pô, tem um goleiro lá e tal. E o Dida era na reserva do Borges. No dia seguinte eu sou convocado e ele vai lá e ele pega o treinador de goleiro, olhou a mão do Dida. Só o Antoninho, que Deus o tenha. Olhou a mão do Dida e mandou o treinador de goleiro. Chuta três bolas para ele aí. Chuta três bolas para o Dida, você está convocado para a seleção. Olha o que o Dida virou. Seu Antoninho. Você lembra, professor? Seu Antoninho não lembra nem o prazo. Quer dizer o seguinte, você está entendendo, se eu entendi. Que não precisa de muito tempo, né? Ele, tudo bem, não é mágico. Ele apostou. Deu certo. Agora, ele teve visão, coragem e tal. Se é isso que você está falando... Não, é isso que eu estou falando. Por exemplo, aí está batendo aqui na técnica em cima do Hendrick. Você tem que acreditar. O Hendrick, ele não vai ter problema nenhum com a camisa da seleção. Porque ele já é acostumado. Você viu que ele dá a coletiva e fala assim... Pô, eu sou acostumado com o Teresópolis. Agora eu estou vindo pela seleção principal. Porque ele já ficou muito lá na base. Mais na perência, né? Então, ele dorme no... Ele com 17... Ele com 15 anos. Que ele é convocado para as seleções de base aí, 16. Ou antes disso. Ele já dormia num quarto que dormiu no Neymar. Porque... Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. O Teresópolis é o mesmo quarto, tudo. E é chique, viu? Se tem um lugar que é de primeira, a CBF... Pode falar o que for, mas a CBF... Acho que nenhuma seleção do mundo dá a mordomia que a CBF dá para os atletas da seleção.